Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, tenho recebido várias mensagens, tenho alguns dias recebi várias mensagens denunciando uma suposta ação da seita chamada Igreja Universal do Reino de Deus para poder subtrair hóstias consagradas dentro de nossa Igreja Católica, das nossas comunidades, enfim. E depois, há poucos dias, talvez dois dias, tenho recebido de várias pessoas diferentes várias mensagens contendo o áudio de um sacerdote que narra que esta ação foi realizada na sua paróquia. Ele narra que, de fato, uma pessoa pertencente a esta seita Universal do Reino de Deus subtraiu a Eucaristia, Jesus e a Eucaristia, na sua paróquia, e depois levou-a e a profanou. Portanto, ocasiões como esta são pontos para a nossa reflexão. São momentos de reflexão para nós podermos concluir definitivamente o mal que é a comunhão na mão. Infelizmente, esse tipo de profanação ilustra de maneira muito dolorosa o quão grave, o quão exposto fica Jesus com esta forma de comungar. É importante que os fiéis reflitam sobre isto. Nós precisamos preservar toda a dignidade, todo o respeito a Jesus sacramentado. Nós precisamos dificultar o máximo possível o acesso dos profanadores ao Santíssimo Corpo de Deus. É necessário que os fiéis parem de comungar na mão. É preciso que os padres e os bispos tenham um zelo maior por Jesus no Santíssimo Sacramento e façam de tudo para poder impedir estas profanações. Há pouco tempo atrás, uma pessoa especialista no Vaticano falava que os pedidos para... Depois que a comunhão na mão foi liberada, os pedidos para liberar as excomunhões decorrentes de profanações do Santíssimo Sacramento mais do que triplicou. Ou seja, por causa da facilidade do acesso ao Santíssimo Corpo de Deus com a comunhão na mão, então se multiplicaram as profanações. É importante que todos saibam que deveriam todos estudar a maneira como entrou dentro da igreja esta possibilidade de comunhão na mão. De fato, foi um grande trabalho da maçonaria eclesiástica que conseguiu, enfim, fazer esta brecha e de forma que resulta nisto que hoje nós estamos assistindo de maneira bastante dolorosa. A profanação cada vez mais intensa, essa banalização da profanação do Santíssimo Sacramento. É importante que todos os fiéis, porém, saibam que embora tenha entrado dentro da igreja esta prática infame, nenhum fiel é obrigado a comungar na mão. Repito, nenhum fiel é obrigado a comungar na mão. A comunhão na mão é uma concessão, é uma possibilidade, enquanto a comunhão na boca é um direito. A comunhão na boca é um direito ao qual o fiel não deve renunciar. Especialmente diante destas situações que nós estamos vivenciando, que nós estamos assistindo, que têm sido sempre denunciadas, é importante que nós façamos uma grande campanha, uma grande campanha conscientizando os fiéis deste direito que eles possuem, para que eles possam deixar de comungar na mão e passem a comungar somente na boca, recebendo Jesus de uma maneira mais digna e, se possível, de joelhos, como nos fala, como nos orienta a Sagrada Escritura, diante de Jesus todo joelho se dobre. Enfim, embora a igreja pode regulamentar isto e, de fato, regulamenta, nós podemos escolher porque a própria igreja, enfim, faculta aos fiéis o direito de comungar na boca e de joelhos, se quiser. Direito ao qual nós nunca deveríamos renunciar. E muitos, por não saberem dos seus direitos, acabam, como que, entre aspas, obedecendo ou achando que tem que obedecer a determinação de alguns bispos, de alguns padres que querem impor a comunhão na mão. É preciso falar em alto e bom som que nenhum padre, nenhum bispo tem autoridade de passar por cima da igreja. É importante que os padres e os bispos respeitem o direito dos fiéis de receberem Jesus na boca e de joelhos, se quiserem. É necessário isto. É necessário que os fiéis exijam este direito, porque este direito assiste a cada fiel. O direito canônico, portanto, assiste os fiéis no direito de receber a Santíssima Eucaristia. O documento redenciou em sacramento, também. Depois, o próprio diretório litúrgico da CNBB. O próprio diretório litúrgico da CNBB também garante este direito ao fiel. Portanto, nenhum bispo, nenhum padre pode negar ao fiel o direito de receber Jesus na boca ou de joelhos, se quiser. É necessário que se compreenda que esta não é uma matéria que os bispos ou os padres podem impor goela abaixo dos fiéis. De fato, não. Muitos fiéis, pelo fato de não conhecerem os seus direitos, pelo fato de não conhecerem as prerrogativas do direito canônico, acabam pensando que têm que acolher ou engolir a determinação de alguns padres e bispos que querem impor esse tipo de comportamento, fazendo com que recebam Jesus na mão ou de pé ou de qualquer outra forma. Não deve. É preciso esclarecer a todos os fiéis que cada fiel, repito, tem o direito de receber Jesus eucarístico na boca e de joelhos, se quiser. Tem o direito. E cabe aos padres e aos bispos respeitarem este direito. Se a igreja achasse que o fiel não devesse ter esse direito, a igreja o diria. Entretanto, pelo contrário, a igreja assegura esse direito ao fiel. Muitos fiéis, portanto, não recebem porque pensam que estariam em desintonia, em desobediência com os padres ou com os bispos que gostam desta forma de entregar Jesus na mão. Então, pensam que estariam em desobediência. Enfim, é preciso dizer aos fiéis que não estarão em desobediência. Pelo contrário, estar em desobediência é o padre ou o bispo que não respeitam o direito dos fiéis e querem passar por cima da igreja. A igreja está acima dos padres e dos bispos. E, portanto, devem estes também respeitar. Não devem lembrar apenas dos deveres dos fiéis em pagar dízimo ou de participar de pastorais ou de movimentos ou de exercer outras funções. Devem também lembrar também dos direitos que eles possuem, não apenas dos deveres que eles têm. Enfim, é necessário que os fiéis, diante dessas profanações todas, tomem consciência, pelo amor de Deus, tomem consciência do respeito que se deve a Jesus sacramentado. Nós não podemos continuar assistindo a estas coisas. É preciso que nós possamos fazer uma grande campanha para que se volte a comunhão na boca. E isto não depende, repito, voltar a comunhão na boca àqueles que deixaram de assim comungar, não depende da concessão de padre ou de bispo. Depende apenas do querer do fiel. Do fiel. Alguns ficam, às vezes, constrangidos de serem diferentes, porque a maior parte comunga na mão, nós não vamos impor a comunhão na boca para ninguém. Mas temos o direito de recebê-la assim. Temos o direito. Independentemente se os outros fazem ou não fazem. Se fica diferente, não há problema. Enfim, é direito. Se a igreja achasse que isso fosse fonte de confusão, ela não facultaria ao fiel esse direito. E, portanto, não se deve ter medo. Alguns têm medo de serem acusados de estarem querendo aparecer. Alguns sacerdotes, enfim, que estes mesmos padres ou bispos que defendem tanto este protagonismo dos leigos, neste momento quando se trata da tradição, quando se trata da piedade, agem como grandes opressores, querendo, enfim, tolher dos fiéis este direito. E muitos mesmo humilham. Muitos colocam fiéis em situações vexatórias, humilhando ou falando ou querendo impedir que eles o recebam, que eles recebam Jesus na boca ou de joelhos, mandando-os levantar, querendo impor a comunhão na mão a todo custo. Isto é opressão. Isto é abuso de autoridade. Isto, de fato, é desrespeito ao direito dos fiéis. É importante que os fiéis, com toda humildade, com toda humildade, com toda reverência, com todo respeito, mas exijam das suas autoridades este direito que possuem e que lhes assistem. Portanto, vocês têm, cada um dos fiéis tem o direito de receber Jesus de joelhos e na boca. E não tenham medo de serem diferentes. se alguém acusar, ah, você está querendo aparecer. Bom, as pessoas não são Deus para poder saber o que está em nosso coração. O que deve nos motivar para receber Jesus na boca e de joelhos é o desejo de honrar o nosso Senhor. É o desejo de reverenciá-lo. É a consciência que nós temos de que ele é Deus e que não deve ser tratado como um alimento qualquer. Alguns vêm com estes argumentos ridículos, dizendo, ah, porque adulto recebe Jesus o seu alimento com a sua própria mão. Jesus não é um alimento qualquer. E a igreja, ela não é um jardim de infância durante todos esses anos em que ela sempre deu a comunhão assim aos seus fiéis. A razão é outra. A razão é a consciência de que Cristo é Deus. Quando olhamos, por exemplo, o exemplo do Papa Bento XVI, que durante todo o seu pontificado, em todos os lugares que celebrou, ele dava aos fiéis a comunhão desta forma, sempre de joelhos e na boca. Todos que com ele recebiam a Eucaristia, recebiam de joelhos e na boca. E quando foi indagado o porquê dele estar fazendo desta forma, ele disse que com este gesto gostaria, então, de resgatar a consciência da dignidade e do respeito devidos a este Santíssimo Sacramento. É evidente que o Papa fazia isto para poder impelir, para poder, com o seu exemplo, também incentivar os bispos e os padres. Mas, infelizmente, a maior parte deles não acolheu este exemplo do Papa. Pelo contrário, muitos deles dificultam ou até querem proibir os fiéis de receberem Jesus deste modo, o modo, enfim, piedoso e digno que é de joelhos e na boca. Mas, meus amados irmãos, vejam, diante de todas essas profanações que acontecem, lembrem-se sempre, você pode, você pode e deve, se quiser, você pode receber Jesus dessa forma. Pode receber Jesus na boca e de joelhos se quiser, para poder dar o seu testemunho de que você acredita que ele é Deus e que merece todo o respeito. Infelizmente, infelizmente, não se tem o zelo maior hoje. Nós estamos vivendo toda essa situação dessas profanações é consequência deste relaxo para com a liturgia, desta banalização daquilo que é sagrado, porque, na verdade, todos os sacerdotes e bispos deveriam preparar os fiéis para comungar de maneira digna, deveria lembrar-lhes que a Eucaristia é sacramento dos vivos, ou seja, só podem recebê-la aqueles que estão em estado de graça, aqueles que caírem em pecado mortal não podem comungar, primeiro precisam se reconciliar com Deus através do arrependimento e da confissão sacramental, precisam ter verdadeira fé católica, ou seja, precisam crer que é Jesus que está ali na Santíssima Eucaristia, precisam guardar o jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão, enfim, é preciso que os padres e bispos esclareçam os fiéis a fim de que eles não profanem o Santíssimo Sacramento, a fim de que eles não façam comunhão sacríligas, mas muito raramente se encontra algum sacerdote, algum bispo que instrua os seus fiéis a este respeito, quantas pessoas vão à fila da comunhão, vivem juntas e não são casadas, frequentam macumbaria e espiritismo, frequentam maçonaria, votam em partidos abortistas, comunistas, são filiados a organizações contrárias, ideologicamente contrárias à igreja, e assim fazem sem nenhum tipo de restrição porque quem deveria lhes instruir não faz, meus amados irmãos, é importante que nós resgatemos a consciência, a gravidade, a consciência do respeito que se deve ter ao Santíssimo Sacramento, Padre Gabriel Amor narrou tantas vezes nos exorcismos que fez e outros sacerdotes exorcistas também em exorcismos oficiais, quantas vezes narraram a alegria dos demônios que os demônios sentiam pelo fato de existir a comunhão na mão dentro da igreja e narrou-se também várias vezes o esforço que os demônios fizeram para fazer introduzir dentro da igreja esse tipo de prática porque assim se perderia o respeito ao Santíssimo Sacramento como de fato está acontecendo Madre Teresa de Calcutá Santa Teresa de Calcutá dizia o seguinte a respeito desta prática quando uma vez lhe perguntou um repórter qual era o maior mal do mundo ela que conhecia tão bem o sofrimento humano o que ela considerava a pior coisa existente na sua época e ela disse a pior coisa que existe o maior mal do mundo acontece dentro de nossas igrejas quando vejo pessoas uma após outra recebendo a Eucaristia na mão e ela explicou porque quando se perde o respeito para com Cristo também não se respeita mais o homem e desta forma nós precisamos voltar à consciência não tenham medo católicos não tenham medo de resgatar a dignidade o respeito e a piedade para com Jesus Eucarístico isto não é soberba isto não é individualismo isto chama-se zelo isto não é querer aparecer isto não é querer ser maior do que os outros nós fazemos isso por causa de Jesus o que deve nos motivar é o respeito o amor e a fé que nós temos nele presente no Santíssimo Sacramento portanto que ninguém te tire esse direito é um direito seu um direito seu fiel de receber Jesus na boca e de joelhos se quiser ninguém pode te tirar desse direito nenhum padre nenhum bispo o direito canônico e depois também documentos como Redenção de Sacramento e o próprio Diretório Litúrgico da CNBB te garantem esse direito ao contrário em relação à comunhão na mão para que fique bem claro em relação à comunhão na mão o sacerdote celebrante pode proibir porque assim diz o documento Redenção de Sacramento que onde houver perigo de profanação não se dê a comunhão na mão não se dê a comunhão na mão a igreja faculta ao sacerdote o direito de proibir a comunhão na mão mas jamais a comunhão na boca a comunhão na boca é direito de todos os fiéis e nenhum bispo ou padre pode proibí-la entretanto a comunhão na mão se pode proibir o sacerdote pode fazer a sua avaliação e ver se há algum risco de profanação então não se deve dar e hoje de maneira geral falando nós estamos vivendo em ambientes em que o risco de profanação é muito grande portanto o sacerdote deveria sim tolher este costume este mau costume em sua paróquia porque o sacerdote tem direito para isto a comunhão na mão não é direito de ninguém é apenas uma possibilidade ao contrário a comunhão na boca é direito e ninguém pode tolher este direito caso o fiel queira fazer uso dela meus amados irmãos se trata portanto de Jesus do respeito que se deve a ele para que nós não continuemos a ver estas tristes notícias de profanações do santíssimo sacramento façamos uma grande campanha eduquemos a nós mesmos não tenhamos medo mesmo que às vezes o sacerdote não queira não gosta etc é direito seu e procure comungar assim na boca se insiste você deve escrever ao bispo deve escrever a anunciatura apostólica a congregação dos sacramentos dizendo que o seu direito não tem sido respeitado enfim é preciso que lute pelos seus direitos e pelos direitos de Deus nós temos o direito de respeitar a Deus e de tratá-lo como ele é Deus santíssimo e altíssimo de forma que nós temos o direito de diante dele dobrar os joelhos e recebê-lo da maneira que nós achamos mais digna na boca para que nós nossas mãos não toquem no Senhor porque tantas vezes sujas de casa vemos pegamos em dinheiro na hora do ofertório tocamos em outras coisas e depois não purificamos para poder recebê-lo então para que se elimine essa prática que banaliza tanto que acaba obscurecendo o respeito que se deve a Jesus então procuremos voltar a receber Jesus na boca e o tanto quanto possível de joelhos para expressar a nossa fé no Santíssimo Sacramento por maior respeito a Jesus sacramentado então procuremos voltar a comunhão na boca e de joelhos o tanto quanto possível louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo a Jesus e o tanto quanto possível a Jesus e o TIC a Jesus e o TIC a Jesus e o TIC e o TIC Amém.